E o pastor Silas Malafaia resolveu desafiar a revista Veja, rasgou o verbo e disse tudo o que pensa. Ele disse tudo, sem papas na língua. Exatamente, pé de pano. Em seu perfil no Twitter, o Silas Malafaia disse aqui nesta data de 28 de abril de 2023 o seguinte, abre aspas. Desafio a revista Veja. Me prove em que país de democracia plena cerceia a liberdade de expressão das pessoas nas redes sociais? Nenhum. As plataformas nem governos podem ter poder de polícia e poder judiciário para censurar ninguém nas redes sociais. Afronta a Constituição, disse o Silas Malafaia, que em seu desafio a revista Veja, aproveitou para sair em defesa a liberdade de expressão nas redes sociais. Parabéns ao pastor Silas Malafaia. O Silas Malafaia, ele mandou muito bem aqui no seu tweet. Parabéns ao Silas Malafaia. Mas então é isso pessoal, o pastor Silas Malafaia desabafou, rasgou o verbo e disse tudo o que pensa. Você concorda ou discorde o que ele falou? Deixa sua opinião nos comentários, quero saber. Não é importante você compartilhar esse vídeo para mais e mais pessoas ficarem sabendo qual é a posição do Silas. Valeu. Acabou.